Marcelo Dargan vai ensinar a gente a fazer uma bandeja maravilhosa, com tecido, do jeito simples e super econômico. Vamos acompanhar juntas. Oi pessoal que assiste Mulheres, oi Regina Volpato, como vai você? Pois é, fizemos um trabalho com betume, as pessoas gostaram bastante. Vamos fazer mais um trabalho usando betume, só que de uma maneira diferente agora. Eu tenho aqui uma bandeja, e essa bandeja pode ser a bandeja que você quiser, que você tenha na sua casa aí. O importante é que ela esteja limpa, lixada e sem nenhum tipo de proteção, como verniz, por exemplo. Se você tiver uma bandeja de madeira, fica muito bacana. Se você tiver uma bandeja colorida, pinte de branco, para poder fazer esse trabalho ficar mais legal. Eu tenho essa bandejinha aqui, que ela faz parte de um kit, na verdade, que tem três bandejas, eu paguei R$ 47,00 as três bandejas. Ou seja, uma grandona, uma média e uma pequena. Então, você pode aí fazer para ganhar dinheiro também, que vale a pena. Porque o trabalho que vai ficar aqui, ele é fácil, ele é rápido e dá um efeito bem bonito. Primeira coisa, lixar bem, limpar bem. E aí eu vou usar o betume, só que agora eu vou usar o betume em pasta. Que ele é o betume da Judéia, que muita gente conhece esse betume. E vou usar aqui, tá vendo que ele fica assim, ó, uma pastinha, né? Eu vou diluir esse betume num solvente que pode ser um thinner, água rasa, ele pode ser um produto mais forte, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Você vai deixá-lo na consistência e na intensidade de betume que você quiser. Porque se você colocar mais solvente, ele fica mais aguado. Colocar mais betume, ele fica mais forte. E aí eu vou passar aqui, ó. Olha como ele já escurece bem a madeira. Vou pegar o paninho aqui, ó, e vou suavizar. Tá vendo que ele fica... Quando eu passo o pincel, eu marco o pincel. No que eu passo o paninho, ele suaviza isso e homogeneiza a história. Eu vou deixar a bandeja dessa maneira aqui, ó. Isso que já é maiorzinho, ó. Tá vendo? Como eu fui passando o paninho, ele foi deixando essas marcas aqui e fica bacana essas marcas. Uma outra coisa legal que eu posso fazer aqui também é o seguinte. Pegar essa pasta dourada. Tá vendo que tem um betume aqui? Ela tem o mesmo solvente que o betume. Então eu vou dar uma diluidinha nela. Vou diluir essa pasta metálica dourada. E vou passar esse douradinho aqui, ó. Que vai dar um acabamento diferente. Mas eu não vou deixar completamente dourado. Eu só vou deixar um aspecto dourado sobre essa madeira betumada. Vem aqui. Porque é pra deixar alguns pontos de luz nisso. Que faz bastante diferença. Dá pra ver aqui o brilho? Como fica bacana? Só que aí tem o fundo. O que eu faço com esse fundo? Fazer uma coisa romântica. Vou pegar um tecido marrom, de fundo marrom com flores miúdas. E um outro de fundo marrom também com flores um pouquinho mais encropadas. Vou juntar os dois. Fazer a base com a flor pequenininha. Vou pegar cola branca. Essa cola branca é aquela que a gente usa pra artesanato. Você não deve diluir a cola porque senão vai manchar o tecido, tá? Eu vou passar a cola aqui, sendo generoso, mas sendo comedido ao mesmo tempo. Então eu vou passar a cola branca em tudo. É muito importante que a cola branca venha até aqui, a viradinha. E aí pra não manchar o tecido, a gente pega um rolinho e alisa a cola. Qualquer acúmulo de cola que tem aqui vai acabar manchando. Tá todo amassado, né? Não tem problema. A gente desamassa na colagem. Você pode usar uma espátula, um cartão de crédito, um cartão pessoal, um pedaço de papel mais rígido. Só pra poder chegar nos cantinhos ali e deixar bem coladinho, tá? Espera secar bem pra gente poder fazer o acerto. Enquanto eu espero secar, eu vou recortar desse tecido aqui, que tem as flores maiores, um quadradinho. Posicionei aqui. Vou botar outros dois quadradinhos menores. E aí vou fazer o seguinte. Eu passei a cola com o rolinho, certo? Agora eu vou passar de novo o rolinho sujo de cola, mas eu não posso encharcar de cola aqui. Eu tenho que apenas proteger esse tecido com a cola branca que tem no meu rolinho. Sem exagero. E aí que eu passei a cola, venho com o quadrado maior aqui, posiciono no centro. E os dois menores, nas laterais. E aí, com o estilete, depois de seca essa cola, eu vou fazer o acerto lateral aqui. Muito importante. O estilete tem que estar com uma lâmina bem afiadinha, pra não contar nada errado. Pra quem não conhece o estilete ainda, tem aqui no bumbum dele, esse recorte aqui, que ninguém sabe pra que serve, ó. Você vem, encaixa na lâmina aqui, e faz assim, ó. E aí você deixa a lâmina nova. E aí vem aqui. Delicadamente. Aí a gente tem aqui, eu tenho que esperar secar bem essa cola, que é na Thaís branquiçada. Depois que secar bem, você pode fazer duas coisas. Aí fica a sua escolha, tá? Passar um verniz em tudo, um verniz spray, em tudo que tem aqui, tecido e madeira. Pra poder proteger bem. Se você quiser, você pode passar uma cera fosca, uma cera de carnaúba transparente, sobre a madeira. E colocar um vidro sobre o tecido, que fica bem bacana também. Se você preferir, pode passar também um verniz líquido em tudo, fosco ou brilhante. Mas é muito importante que o tecido esteja protegido. Depois que terminar aqui, passa o verniz, porque uma coisa que pouca gente sabe, o verniz spray sobre a cola branca faz uma espécie de laca. E aí você pode passar um pano úmido pra limpar sem nenhum problema. E não vai estragar o tecido, nem vai manchar. Certo? Vamos lá. Gostaram? Fácil de fazer? E aí você pode reaproveitar algum material que você tem aí. E pode fazer com o tecido que você achar melhor. Aqui a mistura das flores foi só pra dar uma ilusão de ótica. Mas você pode usar cores mais claras, mais fortes, mais vibrantes. Ou usar apenas um tecido. Certo? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E vamos à obra. Eu adorei, mas eu gosto quando o Dargan tá aqui, né? Tá com saudades do Dargan? Entra no Insta dele. Arroba Dargan. Dargan com G-H-A-N de navio no final. Dargan, eu sei que você tá trabalhando. Tudo que você faz é lindo, mas venha. A gente quer você aqui no estúdio, tá bom? Tchau, tchau.